Aê! Esse vídeo começa aqui na minha produção, que é o lugar que eu mais amo para falar sobre organização. Tem que organizar. Organizar é preciso para a gente ter meta, para a gente ter vários pontos positivos e alcançar todos os nossos sonhos. É importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso e esse vídeo vai ser muito inspirador, porque eu vou falar sobre o que mais ajuda a gente realmente realizar tudo. Então vamos lá para o nosso cenário, porque agora vai começar um vídeo muito especial. Para você se inspirar, mas entender que organizar é mais do que preciso. Que tal a gente colocar as nossas metas no papel, mas a gente passar um pouco disso e conseguir trazê-la para a realidade. Está preparado? É nesse vídeo e é especial para você! Olha só, às vezes eu brinco falando sobre toque, sobre o excesso de organizar, mas é importante organizar. Sabe por quê? Sinceramente, para a gente conseguir ter tudo isso, todo esse mundo de cor, de todas essas informações que estão dentro da nossa cabeça, que muitas vezes a gente quer colocar para fora, quer expor, mas principalmente quer realizar, a gente precisa pensar que tudo isso deve ter um fio. O fio é organizar. Quais são as suas metas? Sinceramente você está aí hoje fazendo o trabalho que você faz artesanal em busca de quais objetivos? Se você já parou para pensar e colocar isso realmente no papel, é importante que você pare, organize, para a sua cabeça entender as dificuldades, entender todos os pontos, analisar, perguntar, ter humildade de ouvir e principalmente entender quais são os pontos, passos e o caminho disso tudo. É importante, porque às vezes as pessoas pensam em sucesso. E aí, como que é alcançar esse sucesso? O que é isso? Eu escuto muitas vezes as pessoas falando em épocas de crise ou sair da mesmice que ela quer mudar e que ela quer uma vida nova. Já parou para analisar? Qual é essa vida nova que você quer? Já parou para colocar no papel quais são os seus sonhos, quais são as suas dificuldades? É muito importante que você pare para ver isso. A gente não está falando de ter um coaching na vida da gente, não. Eu estou falando exatamente do jeito que você pensa, você tentar achar caminhos, pensar nas dificuldades, para que as respostas cheguem. É importante a gente pensar em tudo que a gente faz. A gente brinca, aqui a gente trouxe tema de lembrancinha, ali a gente pensou em outro tema, mas tudo isso é baseado numa busca. Qual é o tema? Qual é o tema da sua vida? Qual é o tema que hoje está te apaixonando? Você já parou para pensar em tudo isso? É importante. Você tem metas daqui até o fim do ano? Quais são? Então, vou fazer uma outra pergunta muito legal. Quando você começou o ano, você prometeu algumas coisas. E aí? Quais pararam? Quais você esqueceu? É legal, a gente lembra de tudo isso. Organizar, que muitas vezes você acha que é deixar a louça lavada, tudo arrumado, ou lá, como eu comecei, dentro do nosso ateliê, chegando em todos aqueles pontinhos, que um dia eu vou fazer uma matéria com vocês, aonde a gente deixa esse escorredor, o que a gente faz para tudo andar melhor. Isso é no dia a dia e pensando em não viver numa bagunça. Mas antes disso tudo acontecer, e aí? Quais são os pontos que você realmente busca alcançar, superar? Você já analisou quais são os pontos na sua vida que realmente você quer mudar? Que você quer mudar pelo fato de você não gostar. Às vezes você tem alguns pontos que eles te afetam e que não deixam você ficar livre e feliz para viver. Já colocou todos esses pontos? A gente acredita aqui no Armazém que esse trabalho que a gente faz, ele move a vida das pessoas, principalmente por esses pontinhos. Nós despreitamos os sentidos, nós fazemos muitas vezes ela sair nua pela rua, porque sair com uma bandeja de produtos, usar venda para pessoas que ela nem conhece, é sair nua na rua. É quer dizer, é se conhecer. Conhecer suas fragilidades, mas principalmente conhecer os pontos que você realmente precisa aprimorar mais. Eu tenho alunas que não tinham um monte de amigas, não eram rodeadas com um monte de gente, mas precisa ter gente para a gente se relacionar e para a gente entender o que é essa vida. E elas mudaram. Tem pessoas que falam, olha, eu sou super acanhado, eu não consigo vender nada. Calma, calma. Não é só o não. E a hora do sim? Como que é? Porque na hora da dificuldade a gente precisa ir atrás. Na facilidade, está lá, está tudo vindo, a gente está fazendo, está acontecendo. Na dificuldade, a gente vai precisar de correr, vai precisar de ir para a rua. Então, que tal você colocar esses pontos que hoje você não gosta, por que você não gosta? Analisar tudo isso de uma forma mais expressiva para a sua vida. Eu falo para você que organizar é importante porque organizar muda. Muda todo o sentido do que a gente faz. Organizar é gostoso. Sinceramente, ontem, no final da tarde, quando eu estava em casa, me deu uma vontade de organizar umas gavetas. Comecei a organizar um monte de coisa em casa. Eu adoro, eu adoro isso. Mas eu falei, nossa, faz tempo que eu não vejo o que tem de bagunça aqui para eu tirar, coisas que tem que jogar fora. Isso é da gente. É da gente querer arrumar e querer organizar. Mas eu trago isso, essa vontade de deixar arrumado, otimizado o tempo. Eu sei a gaveta que está com cada coisa para não ficar procurando. Porque na minha vida, eu gosto disso. Mas teve uma época lá de moleque, que era mais difícil, porque era tudo muito bagunçado. Eu comecei a perceber os pontos que eram ruins, que não me traziam segurança. E aí eu comecei a perceber que isso, de deixar tudo mais otimizado, eu chegava em casa rápido, já conseguia fazer tudo e saia para trabalhar. Isso tudo agiliza a vida. Isso tudo facilita muito. Organize a sua. É uma dica que eu te dou. Faça melhor. A gente faz com capricho. Eu conheci esses dias uma menina que trabalha com acessórios. E ela é super show. Tem um sucesso show mesmo. E estava me perguntando sobre como passar de fase. E eu falei para ela, ó, primeiro, como que é lá o lugar que você trabalha? É encantador? Ela falou, é uma zona. Eu falei, não pode. Não pode. Passar de fase com zona não existe. Passar de fase com tudo bagunçado não existe. Se a gente parar para pensar que tudo deve ter um lugar para ficar mais prático, com certeza a vida melhora. Eu falei para ela, a gente vai ter que ir lá e ter que dar uma olhada em tudo isso para ver se a gente consegue colocar caixas e gavetas e tudo para a gente arrumar tudo isso dentro das suas possibilidades. Não é para você gastar, mas é para você deixar isso tudo para o olhar. Para o seu... Quando você... É para o seu olhar. Quando você bater o olho, você entender que ele trabalha com organização. A sua vida, a sua mente vai funcionar mais. E eu tenho certeza. Uma dica muito importante. As ideias fluem muito melhor quando você está organizada. E quando você está organizado. É interessante que você entenda que esse é um dos pontos mais fortes que eu tenho para o meu trabalho. Organizar e qualificar. Organizar e qualificar. Mas para qualificar, eu preciso organizar. Eu preciso anotar também no produto que eu não estou gostando, que eu acho que tem que ser melhor. E tudo isso é organizar. Porém, muitas vezes você faz só falando e não colocando no papel. Sim. Para a gente aquecer essa vida, a gente vai ter que sentar e colocar no papel, sim. Pontos muito importantes para que você evolua. A evolução é uma parte de organização. Para a gente saber etapas. E essas etapas, elas podem chegar. E se você estiver organizado, você nem vai saber que ela chegou. E vai continuar naquele sufoco. E será que você está naquele sufoco? Então, vamos mudar isso? Então, a chance é hoje. Ontem, não consigo mudar. Hoje eu consigo. Não muda amanhã, não. Muda hoje. Começa a pensar e muda hoje. Então, ó. Um grande beijo para você. Muito obrigado pela confiança, pelo respeito. Muito obrigado por todas as mensagens. E o principal, muito obrigado por todo o carinho com que vocês tratam tudo que a gente faz aqui. É simples. É inocente. Juro que é inocente. Mas é com muito amor. E é amor para realmente isso conseguir ter frutos, como tem na minha vida, na sua vida. Que Deus abençoe você, não só hoje, mas sempre. E até o próximo vídeo, aqui no nosso super canal. Para você, bagunceira, arrumar aí. E deixar essa bagunça de lado. E viver uma vida muito melhor. Beijo! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.